Fala galera bota concurseiro na área mais um vídeo para o canal simulado de matemática 4 né esses simulados que estão numerados nessa série nessa playlist eles sempre vão conter 14 questões tá então vamos lá e aqui tá o zap né aqueles que desejarem adquirir os PDF é só entrar em contato pelo WhatsApp tá então lá seja f de x igual a módulo de x menos 6 uma função real aqui nós temos uma função modular tá a soma dos valores de x para os quais f de x é igual a 5 é nossa questão é bem tranquila porque que se ele diz que o f de x é 5 eu vou ter que colocar 5 aqui só que aí o que a gente vai fazer a gente vai colocar módulo de x menos 6 é igual a 5 porque no lugar do f de x eu botei 5 agora basta em resolver essa equação modular bobinha como é que você resolve ela porta primeiro você diz que x menos 6 é igual a 5 vai achar um valor depois de você diz que x menos 6 é igual a menos menos 5 esse é o procedimento para fazer resolução de equação modular inclusive tem um vídeo no canal tá então aqui vai ficar x igual a 5 mais 6 porque o menos 6 passa para lá troca o sinal né então vai ficar x igual a 11 e aqui vai ficar x igual repete o menos 5 mais 6 ou seja vai ficar x igual a 1 então a a soma dos valores de x seria 11 mais um ou seja seria 12 letra c de casa beleza primeira questão bem tranquila demais até número 2 também tranquila o número de elementos da p a ele quer saber quantos elementos tem essa p a bom para descobrir esse número de elementos da p a gente vai fazer o termo geral dela a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão vamos trabalhar o termo geral a n é o último então o último 994 a 1 é o primeiro primeiro é 14 mas o n é o número de termos n menos um vezes e a razão é 7 ela fala como que você sabe que a razão é 7 é só você subtrair 21 menos 14 da 7 28 menos 21 também da 7 tá a primeira coisa que eu faço aqui gente é passar o 14 para cá diminuindo 994 menos 14 igual e aqui eu não chuveiro eu repito n menos um vezes 7 aí aqui essa subtração vai dar 980 quando eu faço essa subtração eu já passo 7 para cá dividindo dividido por 7 é igual a n menos um aí vamos lá vamos dividir 980 por 7 e uma vez 7 7 para 9 sobram 2 abaixo 8 4 vezes 7 28 para 28 nada abaixo 0 dá 0 e encerra conta então ficou 140 é igual a n menos um agora é só agora é só passar esse menos um para lá então vai ficar 140 mais um é igual a n ou seja n igual a 141 então a resposta foi a letra a alfinha beleza vamos lá número 3 número 3 está dizendo uma mistura contém ouro e prata na razão de 3 para 7 quantos quilogramas de ouro aí 960 quilogramas dessa mistura bom primeiro ele disse que contém ouro e prata na razão de 3 para 7 como transforma isso uma 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 situação matemática ó ouro está para prata assim como 3 6 está para 7 e ele falou contém ouro e 960 quilos dessa mistura ou seja ele tá dizendo para mim que ouro mais prata da 960 quilos ele quer saber quanto tem de ouro é o que quer mas dá para descobrir os dois né e aqui gente tem diversas formas de fazer tá eu gosto de fazer o comando aqui só para deixar claro você pode falar porta eu peguei o ó isolei o ó aí fiz 960 menos p substituir ali e multipliquei o isolei o p tanto faz eu gosto de fazer comando como assim comando ó aqui ouro mais prata da 960 olha que parada maneira 3 mais 7 do lado de lá dá 10 certo do 10 para 960 tá multiplicando por 96 então significa que para achar o ouro é só fazer três vezes 96 acho ouro para achar prata é só fazer 7 vezes 96 achar prata é o comando tipo assim por exemplo cara chega para você e fala x está para y assim como 3 está para 5 e ele lembrar para você que x mais y sei lá x mais y é igual a 160 um exemplo tá então aqui a soma da 160 aqui a soma da 8 do do 8 por 160 multiplicou por 20 significa que 3 vezes 20 da 60 e 5 vezes 20 da 100 ou seja x vale 60 e y vale 100 é um método zinho prático para resolver esse tipo de situação e também faz como menos quando é conta de menos também faz tá beleza beleza então vamos executar para achar o ouro então é só fazer 3 vezes 96 então 96 vezes 3 3 vezes 6 18 vai 1 3 vezes 9 27 com 28 ou seja o ouro é 288 agora vamos ver 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 a prata vamos ver a prata a prata seria 7 vezes 96 7 vezes 96 ou 960 menos 288 tanto faz tá 7 vezes 6 42 tem que ser essa aqui se for né 7 vezes 9 63 com 4 67 tinha as duas mas ele queria o ouro tá então aqui é o ouro e aqui é a prata beleza beleza estão tranquila questão de 6 está sério tá agora aqui ó nós temos lá deixa eu só botar um pouquinho mais aqui para baixo para poder não ficar tão próximo aí é melhor né para não cortar ali a questão não tá cortando não tá o produto produto é multiplicação o produto da dízima periódica 1,363636 pela dízima periódica 0,7333 é igual a multiplicações de dízimas periódicas então 1,36 é 1,36 tracinho em cima do 36 por que pode porque o 36 é o período ele tá pedindo para eu fazer 1,36 vezes 0,36 vezes 0,73 e agora o tracinho apenas em cima do 3 por que o 3 é o período período é a parte que se repete tá então vamos fazer as frações giratrizes aqui vamos lá como é que eu faço dessa o número todo 136 menos esconde o período ó o número todo sem contar vírgula nem tracinho menos esconde o período 1 sobre quantos algarismos tem o período o período não é composto de dois algarismos então aqui embaixo você tem que botar dois 9 que vai ficar 363636 então são 29 cada algarismo do período quanto 9 conta então aqui ficaria 135 sobre 99 tá aí você falou assim a vou simplificar aqui que dá para simplificar por que dá um 9 essa é verdade que ó 5 mais 38 mais 19 então dá por 9 e 99 da por 9 que dá 11 então aqui embaixo vai ficar 11 tá e aqui 135 por 9 da 15 então aqui deu 15 11 avos vezes agora vamos fazer essa outra ó o número todo 73 que quando você vai falar o número todo é você escolher esquecer a vírgula não vai falar 0 7 3 tu vai falar o número todo 73 menos esconde o período sobre o sete não vai falar 0,7 esquece a vírgula sobre quantos noves 19 porque o algarismo o período é composto de um só algarismo só que agora tem um zero mano e olha que doideira tem um zero pode tem porque porque aqui nós temos um algarismo um algarismo perdido é a parte não periódica cada algarismo que estiver depois da vírgula e que não fizer parte do período costumo chamar que é um algarismo bêbado que tá ali cada carinha bêbado desse tu põe um zero bom então para aí 73 menos 7 da 66 sobre 90 aí eu peguei aqui simplifiquei por 6 olha a questão engraçada né aqui dá 11 e 90 por 6 da 15 ou seja ele quer que eu multiplique isso só que é que vai falar mais potas é vezes corta 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 vai dar quanto um letra d o maneirinha podemos dizer assim essa é tranquila se o cara tiver amanhãzinha ali ele faz até mais rápido né mas vamos lá ó log de 2 igual a log de 3 igual a b e que é o log de 1080 quando ele tá pedindo o log de 1080 todos os logaritmos estão na base 10 então na hora de fatorar o 1080 o tchan aqui já era começar fatorando por 10 porque aqui vai dar 108 aí vai por 2 vai dar 54 vai por 2 vai dar 27 vai por 3 vai dar 9 por 3 dá 3 por 3 dá 1 então ficou logaritmo agora vou botar bonitinho a 2 ao quadrado porque o 2 aparece duas vezes aqui vai ficar 3 ao cubo vezes 10 agora vai ficar uma soma logaritmo de 2 ao quadrado mais logaritmo de 3 ao cubo mais logaritmo de 10 porque ficou uma soma porque o logaritmo da a multiplicação joga na soma tá agora esse dois que tá aqui ele vai petelecar então vai ficar duas vezes o log de 2 que a agora já estou substituindo mais três vezes o log de 3 que é b mais um que o logo de 10 é um porque aqui que eu não tenho nada base é 10 esses dois caras são iguais da um dois a mais três b mais um uma resposta foi letra é essa dois a mais três b mais um beleza número 5 a soma das raízes da equação essa questão é muito boa inclusive eu cheguei até fazer uma live tá aí aqui eu tô fazendo com mais calma é para focar mesmo ó bom aqui o cara começa ele começa fazendo o que ele pega esse cara aqui ele faz ele como 2 ao quadrado elevado a x mais 6 igual a 5 vezes 2 elevado a x beleza aí o que que ele faz aqui aqui ele inverte ele troca postos aqui ó ele vai botar o x para dentro e dois para fora então vai ficar ficar dois elevado a x ao quadrado mais 6 igual a 5 vezes 2 elevado a x aí você pode estar se perguntando por que que ele fez essa troca aqui ó porque isso aqui é potência de potência multiplica a ordem dos fatores não altera o produto você tá colocando x para dentro e o dois para fora porque você está chamando o 2 elevado a x de y ó 2 elevado a x vale y e 2 elevado a x vale y tá aí você vai falar para mim então no lugar do 2 elevado a x vou botar y e essa aí você vai fazer y ao quadrado mais 6 é igual a 5y agora você vai trazer esse 5y para cá e vai armar uma equação segundo grau então vai ficar y ao quadrado menos 5y mais 6 igual a 0 tá armei a equação segundo grau vamos fazer estilo em estilo em estilo em é soma e produto eu tenho que buscar dois números que multiplicados de em 6 e que somados ou diminuídos de em 5 aí eu pensei em 3 e 2 porque porque 3 vezes 2 dá 6 3 mais 2 dá 5 tá aí aqui o sinal do termo do do meio é o sinal do maior aí eu vou ter menos aqui consequentemente aqui eu também vou botar menos porque porta que ó menos com menos dá mais três vezes 26 eu tô batendo tô confirmando e menos três menos dois da menos cinco então bateu bateu troca então vai ficar y igual a três e y igual a dois só que a equação lá de cima ela tá em x então eu tenho que levar esses valores para lá então olha que questão maneira não vai ser todo mundo que vai pegar tá porque olha só se você pega aqui fala 2 elevado elevado a x é igual a dois e aqui não tem nada é um aí você cortou e achou x igual a um essa é uma raiz agora você disse que 2 elevado a x é igual a três só que aí você olha e fala é como que eu vou conseguir igualar a base aqui não vai aí você olha para as alternativas a maioria delas tem log então eu vou vou ter que trazer isso para log então eu vou botar log vou botar o igual a base da potência é a base do log o expoente é o logaritmo e o 3 é o logaritmando perceba que se eu fizer o chão do log 2 elevado a x igual a três eu volto tá vendo então eu achei as duas raízes só que ele quer a soma dessas raízes aí ele vai falar para mim tá então ele quer que eu faça 1 e mais log de 3 na base 2 é isso é ele quer que você faça isso aí o que que você vai fazer para você somar você vai pegar esse 1 e vai fazer ele escrever ele como logaritmo na base 2 ó você concorda que um é o logaritmo de 2 na base 2 e aqui o logaritmo de 3 na base 2 correto agora você vai matar porque quando você tem uma soma de logaritmo você não pode trazer para uma multiplicação repete a base o logaritmo na base 2 e multiplica quanto que é 2 vezes 36 essa é a resposta gente essa questão é muito boa aí eu acho que ela tá um pouco acima da essa não sei aí você que vai julgar mas se cair algo parecido é porque a essa por exemplo tem colocado questões tão bobas e essa daí eu considero que tá aqui acima mesmo essa então nem se se fala essa tá muito acima por quê porque o cara vai pegar essa olha só 2 elevado a 4x menos 1 igual a 7 eu tô falando por mim né como quando eu expliquei ela que eu também fiz uma live eu fiquei olhando e falei assim cara impossível fazer isso porque o 7 nunca vai sair uma potência de base 2 que eu tava querendo cortar a base fazer o feijão com arroz da exponencial e eu olhei o conjunto solução já me espantou que o conjunto solução tem log aí eu olhei foi nossa aí mas olha o que que era para fazer não é tão brabo assim você teria que primeiro fazer 2 elevado a 4x aqui né 4x menos um veja bem olha só e vê se essa primeira escrita que eu fiz aqui é verdade porque se eu tiver uma divisão de potência de mesma base que que eu vou fazer repete a base e diminui os expoentes eu vou voltar a ter aquele cara lá tá vendo é só que essa paradinha aqui e se eu posso escrever assim olha que interessante eu não posso escrever ela assim é porque a divisão pode ser representada pelo traço de fração é uma verdade verdade isso 2 elevado a 4x dividido por 2 elevado a um que vai ficar 2 elevado a 4x menos um aí eu peguei aqui botei sobre um e multipliquei cruzado aí eu fiquei com 2 elevado a 4x igual a 2 vezes 714 é aí aqui olha que que eu fiz eu abri 2 elevado a 4 elevado a x olha o que mais parada maneira aí o que que é o 2 a 2 a 4 aí eu tô fazendo 2 a 4 é 16 16 elevado a x é igual a 14 aí quando eu cheguei aqui aí eu falei pô meus olhos já começaram a brilhar porque eu falei pô ou é a ou é b agora eu só preciso passar isso para log então vai ficar log a base é 16 aí eu já sei que é bola o expoente é o logaritmo x e o 14 vem para me atacar no lugar de mano até porque se eu fizer 16 elevado a x igual a 14 volta esse elevado a esse igual a esse é uma questão muito mas muito boa e também é maneiríssima essa também espetacular esse livro tem uma série de questões bem maneiras porque ele falou assim calcule o valor dele tá me fazendo uma soma de lugar e aí e aqui ó tá percebendo que tá multiplicando por 2 ó 2 vezes ser 12 12 vezes 24 então daria 24 vezes 48 48 vezes 96 96 vezes 2192 nem é tão longe assim aí a primeira coisa que eu fiz foi trazer para uma multiplicação logaritmo na base 2 de 6 vezes 12 vezes 24 só que aqui eu eu completei ó aí 24 vezes 2 48 48 vezes 96 96 vezes 2192 a primeira coisa que eu fiz foi isso eu completei essa multiplicação toda porque uma soma de logaritmos a base é 2 tá joia aí depois disso eu fui e peguei e falei uma coisa interessante porque eu fui fatorando né porque o 6 é 2 vezes 3 o 12 é 2 ao quadrado vezes 3 o 24 é 2 ao cubo vezes 3 tá percebendo que que tá acontecendo ó esse é o 6 esse é o 12 esse é o 24 o 48 é 2 à quarta vezes 3 o 96 é 2 a 5 vezes 3 e o 192 é 2 a 6 vezes 3 olha só hein eu fui abrindo todo mundo aí eu fui repetir a base de logaritmo na base 2 agora eu tenho uma festa aqui que festa é multiplicação de potência de mesma base repete a base somos expoentes o 2 ó o 2 tem que somar os expoentes 3 6 10 15 21 2 elevado a 21 vezes e o 3 perceba que tá 3 elevado a um tudo então 3 vai ser repete a base que é o 13 ó 1 2 3 4 5 6 ficou assim e aí aqui eu sempre brinco né porque aqui quando eu li esse 21 aqui os meus olhos brilharam pela letra é tá porque porque agora eu vou voltar para soma olha que doideira lá tava uma soma eu trouxe para multiplicação abrir tudo juntei agora eu vou trazer para soma aí eu botei logaritmo na base 2 do da na frente que é 2 elevado a 21 mais logaritmo na base 2 do segundo que é 3 elevado a 6 aqui da 21 porque pode porque esse é igual a esse vai dar 21 mais e aqui o 6 multiplica ele peteleca né o 6 faz o peteleco 6 vezes log de treino base 2 ou seja ela é mesmo maneira maneiríssima lembrando que tem uma live que tá gravada no canal um aulão de logaritmos tá beleza aí depois tá lá ó agora aqui já bem suave né sejam abc as medidas dos ângulos internos de um triângulo abc ele disse que a a sequência abc é uma progressão aritmética tá em pé a bom e se é uma pé a sempre que você tiver os ângulos internos de um triângulo em pé a o ângulo do meio 60 sempre sempre falou que os ângulos internos os ângulos de um triângulo estão em pé a o do 6 a 60 aí ele pegou e disse que c igual a 4 a bom o ai a você ele tá dizendo que é quatro a e aqui tem várias formas de fazer agora eu posso se eu quiser eu posso somar tudo igual as 180 aqui ó a mais 60 mais 40 I igual a 180 porque a soma dos ângulos internos a 180, ninguém vai me bater. Aí, ó, 5A igual a 180 menos 60. Vai ficar 5A igual a 120. Então, A igual a 120 dividido por 5. A igual a 24. Então, A igual a 24. Ah, mas podia fazer pela propriedade característica da PA, né, pota? Podia fazer, porque a propriedade característica da PA é o termo do meio é igual a média aritmética, soma as pontas dividido por 2. 60 igual a A mais 4A sobre 2. E perceba que vai dar a mesma coisa. Porque aqui vai dar 5A vezes 1, 5A. 2 vezes 60 é 120. Ou seja, tá vendo aqui, ó? Já igualou. Ou seja, o A vai dar 24 da mesma forma. Beleza? Vamos lá. 10. Dada a PA, determine seu quarto termo. Olha que parada estranha, né? Porque os termos estão representados em letras. ele quer o quarto termo. Aí você fala assim, pota, o A4 em PA, ele é o A1 mais 3 vezes a razão. Esse é o A4 em PA. A1 mais 3R. Ah, se fosse o A5? O A5 seria o A1 mais 4Rs. E se fosse o A10? A10 é A1 mais 9Rs. E por aí vai. O A4 é igual a O A1 que é A mais B mais 3 vezes a razão. Para fazer a razão, eu vou fazer A2 menos A1. A razão é o A2, que é 5A menos B, menos, abre parênteses, o A1 que é A mais B. Sempre que tiver um menos antes de uma dupla ou um trio, um quarteto, você tem que abrir parênteses porque o sinal de menos vai agir. Então, o raio vai ser a razão, né? A razão é 5A menos B, menos A menos B. Menos A menos com mais menos B. Aí a razão ficaria 5A menos A vai dar 4A, menos B menos B, menos 2B. Então, a razão ficaria 4A menos 2B. Então, é aqui que eu vou enfiar ela, 4A menos 2B. Deixa eu deixar aqui separadinho. Então, vamos lá. A gente tem o quarto termo. Aí aqui vai ficar A mais B e aqui vai ter que chuveirar mais 12A, mais com menos dá menos, 6B. Então, o A4 vai ser A mais 12A, vai ser 13A, mais B menos 6B menos 5B. 13A menos 5B. Então, a resposta foi a letra A. Alternativa A. Beleza. Agora, a número 11, também de PA. A soma dos 25 primeiros termos da progressão aritmética. 2, 6, 10, etc. A soma dos 25 primeiros termos. Bom, quando você pega a soma da PA, você fala para mim assim, a soma da PA é A1 mais AN vezes N sobre 2. Essa é a soma da PA. Então, a soma dos 25 primeiros termos é o A1, que eu já podia botar 2, mais o A25, que é o 25º, que é o último, vezes 25 sobre 2. Perceba que eu não tenho o A25. Eu não tenho o A25, o 25º, que é o último. A25 é A1 mais 24Rs. A25 vai ser o A1, que é 2, mais 24 vezes a razão. E a razão é 4. Perceba que 6 menos 2, 4, 10 menos 6, 4. Então, o A25 vai ser 2 mais... 24 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, o A25 vai dar 98. Esse é o A25. Então, eu posso trazer para cá. Então, A1 é 2, mais o A25, que é 98, vezes o número de termos, que é 25, dividido por 2. Então, a soma dos 25 primeiros termos. 2 mais o 98 dá 100 vezes 25 sobre 2. Se eu quiser cortar aqui, eu posso. Aí, tu vai falar, pô, eu fiz 100 vezes 25, que deu 2,500, dividido por 2. E 2,500 dividido por 2 dá 1.250. É a metade. Letra E. Show. Tranquila, né? Beleza. Essa é mais tranquila ainda. Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Tem o cargo de presidente e o de vice-presidente. Como se fosse aqui. Aqui é o presidente, aqui é o vice-presidente. Então, você tem 10 alunos disputando duas vagas. Aí, normalmente, na vida, o cara pensa assim, eu faço combinação de 10 para 2 ou eu faço arranjo de 10 para 2. Isso vai painar na cabeça do estudante. Mas não é combinação, é arranjo. Por quê? Porque aqui a ordem altera. Se eu puser o João como presidente e o Manuel como vice-presidente, é uma situação. Se eu inverter, é outra. Muda o status, muda, sei lá, mudam as atribuições, né? Enfim, tudo muda. Então, era para fazer arranjo de 10 para 2. E o que é o arranjo de 10 para 2? Eu, às vezes, nem faço isso. Eu já pego e falo, para presidente tem 10 possibilidades. Quando eu escolher alguém para presidente, para vice-presidente vai ter 9. Ou seja, 10 vezes 9, 90. Que é a mesma coisa do arranjo de 10 para 2. Que é o 10 descendo dois degraus apenas. 10 vezes 9, 90. Ou seja, a alternativa é de ESA, de EAR. Questão boba. Não vale. Aqui foi uma situação que eu resolvi colocar. Deu vontade, né? Um tempão que eu não falo dela, né? Aqui, olha só. É português, né? Está perdido aqui, olha. Pé da montanha, braço do rio, maçãs do rosto, batata da perna, céu da boca, dente de alho, asa da xícara, manga da camisa, embarcar no trem. Tudo isso são... Aqui nem tinha o pé da cadeira, né? Pé da cadeira também é clássico. Cadeira não tem pé, mas já é consolidado, né? Qual é o nome dessa figura de linguagem? Dente de alho? Falou, alho não tem dente, né? Braço do rio. O rio não tem braço. Pé da montanha, batata da perna, né? Essa é a chamada catacrese. Catacrese. Catacrese, né? Tem uma playlist lá no canal que se chama Caveira ESA. Caveira ESA. Se não me engano, é no número 37. Caveira ESA 37. Tem figuras de linguagem desse estilo aí, tá? Quem não conhece essa playlist, é maneira. Caveira ESA, tá? E agora a número 14, ó. coube. Gente, essa 14 aí é muito louca, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer aqui no pouco espaço que nós temos. Ó, cada um dos 46 professores de uma escola leciona, pelo menos, leciona em pelo menos um dos prédios. Um dos três prédios. ABC. Ou seja, não tem ninguém que não lecione em nenhum deles. Leciona em pelo menos um dos três prédios. Aí, vamos ver se a gente vai conseguir fazer aqui, mesmo com pouco espaço, tá? Então não tem ninguém de fora. Então aqui é o prédio A, o prédio B e o prédio C. Ó, vamos lá. Ele primeiro pergunta, quantos desses professores lecionam nos três prédios da escola? Caramba, o espaço aqui vai ser cruel pra mim. Eu mesmo arrumei um problema aqui pra mim. Ó, aqui é o X, que é quem leciona nos três. Aí, vamos agora, ó. Nove professores lecionam nos prédios B e C. Perceba que eu não tenho a interseção. Eu tinha que chamar de X mesmo. Nove professores lecionam nos prédios B e C. Bom, B e C, tá vendo aqui, ó? B e C são nove. Então aqui eu teria que botar nove menos X. Dez professores lecionam nos prédios A e C. A e C são dez. Então aqui eu teria que botar dez menos X. Vai ficar apertado aí, gente. Essa missão vai ser quase impossível. Eu pensei que fosse ser uma conta menor. Mas vamos lá. Onze professores lecionam nos prédios A e B. Onze. Então aqui vai ficar onze menos X. Certo? Agora, olha só. Vinte professores lecionam no prédio C. Vinte professores lecionam no prédio C. Aqui que tá a treta. Ó, vinte. Quando você tem essa bola toda aqui, você tem que botar alguma coisa aqui. Tá, beleza. Aí, vamos somar esses três caras aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Dez menos X, mais X, mais nove menos X. Aí eu cortei esse com esse e ficou. Dezenove menos X. Essa é a soma dos três. E ele tá dizendo que vinte professores lecionam no prédio C. Eu tenho que fazer vinte menos aquilo ali. Ó, vinte menos essa duplinha. Vinte menos dezenove dá um. Menos com menos dá mais. Então vai dar um mais X. Eu vou até fazer essa questão depois numa live com um espaço mais confortável. Tá? Mas o interessante é que agora, quanto eu colocar em cada uma dessas paradas, vai ser sempre mais X. Olha só. Aqui, né? Vinte e três professores lecionam no prédio B. Vinte e três. Aí você olha pra cá. Nove mais onze são vinte. Se eu fizer vinte e três menos vinte, vai dar três. Então aqui eu vou ter que botar três mais X. Perceba que se eu somar essa bola toda, vai dar vinte e três. Porque o mais X corta com menos X, menos X corta com mais X. Onze mais nove, vinte com três, vinte e três. Isso tem que acontecer. Agora o A. Vinte e seis professores lecionam no prédio A. Perceba que aqui tá dando vinte e um. Vinte e seis menos vinte e um vai dar cinco. Então aqui vai ter que ficar cinco mais X. E aí agora o que você pretende fazer, bota? Eu pretendo somar tudo isso e igualar quarenta e seis. Soma tudo e igualar quarenta e seis. Só que tem que o macete aqui, você escolher um dos prédios. Prédio A. Prédio A não tem vinte e seis professores? Essa bola toda vai dar vinte e seis. Então olha só. Vamos ver se a gente vai conseguir espaço aqui. Vinte e seis. Agora aqui. Três mais nove, doze. Mais um, treze. Mais treze. Mais X corta com menos X. Mais X corta com menos X. Vai sobrar mais X só. Igual a quarenta e seis. Que é o total de professores. Então aqui vai dar trinta e nove. Mais X igual a quarenta e seis. Então X é igual a quarenta e seis menos trinta e nove. Isso. Sete, né? Bom, descobrimos o primeiro. Quantos desses professores lecionam nos três prédios da escola? Sete. Agora aqui eu estou mais lascado ainda. Por quê? Porque eu vou ter que fazer um diagrama aqui. Vamos lá. Olha a falta de espaço. Está parecendo a prova da ESA, né, gente? Agora aqui. Vamos lá. A, B e C. Aqui no meio é sete. Beleza? Agora vamos lá. Vamos preencher os outros? Bom, aqui vai ser cinco mais sete. Aqui seria doze. Aqui vai ser onze menos sete. Aqui seria quatro. Aqui vai ser dez menos sete. Aqui seria três. Aqui vai ser três mais sete. Aqui vai ser dez. Aqui vai ser nove menos sete. Vai ser dois. E aqui vai ser um mais sete. Vai ser oito. Essa soma toda tem que dar quarenta e seis, né? Vamos lá. Aqui, ó. Doze, dezesseis, vinte e três, vinte e seis. Trinta e seis com dez, quarenta e seis. E o espaço reduzido. Ó. Quantos desses professores lecionam apenas no prédio A? Doze. Quantos lecionam apenas no prédio B? Dez. Quantos lecionam apenas no prédio C? Oito. Quantos desses professores lecionam apenas em dois dos prédios? Eles lecionam apenas em dois dos prédios. Apenas em dois é esse, mais esse, mais esse. Esse aqui lecionam apenas no A e B. Esse aqui lecionam apenas no A e C. Esse aqui, esses dois no B e C. Então, é quatro, três, sete. Com dois, nove. Nove lecionam apenas em dois dos prédios. E quantos desses professores lecionam apenas em um dos prédios? Apenas em um. É só somar esses três aqui, que estão soltos. Doze, vinte e dois, mais oito, trinta. Trinta lecionam apenas em um dos prédios. Tá? Ó. Mais uma vez aí agora, sendo sincero, né? Esse finalzinho, né? Diante do pouco espaço, ficou um pouco, meio pressionado aí e tal. Mas eu prometo a vocês que eu vou gravar um vídeo explicando essa situação bem tranquila. Porque essa questão, quando ele não te dá o centro, ele não te dá o meio. Ela é uma das mais maneiras. Então, eu vou fazer um PDF só com essas questões. Que a gente não tenha o centro. Que a gente vai poder desenvolver e fazer com tranquilidade. Valeu? E mais uma vez, eu agradeço a todos. Aqueles que não curtem. Porque o pessoal que não curte, eu não entendo, sinceramente. Porque eu tô fazendo uma parada de graça, colocando no YouTube pra ajudar. E normalmente, quem não curte, são pessoas que são filhinho de papai. Tem grana, estuda em cursinho bom e o caramba quatro. Aí a pessoa é muito, como se diz, é cri-cri. Esse é o nome da pessoa, tá? Porque as pessoas mais humildes, que não têm tantas condições, com certeza, elas estão gostando. Assim como eu, mais novo, não tive condição pra estudar em cursinho nem nada. Então, se houvesse um pota na minha vida, eu creio que as coisas teriam acontecido pra mim muito mais rápido. Muito mais rápido do que elas aconteceram, tá? Então, que Deus abençoe todos vocês, tá? Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho